Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Tô indo na academia Como sempre, sextou Sextou não, quintou Hoje é quinta mesmo E Bom dia pessoal Tenho uma excelente quinta-feira Santa Ei pessoal, vou ali Ver se tá tendo uma pescaria Antes de ir pra academia Tô indo ver Se eu vejo uma pesca Se tão pescando ali no lago Na lagoa Tem muitos que falam que é a lagoa de Gandu Mas é o lago Lago de Gandu Olha como é que tá a cidade Aqui né, minha rua Essa semana Olha o céu Será que o sol vai ser quente? Em nome de Jesus né Pra ter uma excelente Sexta-feira, santa manhã Mas tudo que Deus manda É bem recebido né Então já já Gravo mais pra vocês aí Porque Se não tiver pescaria Eu já desvio ali ó O caminho Já parto A dor do parto é grande Mas tem que partir Sei não viu Sei não Beijo Porque eu vou virar a câmera pra lá Se eu ficar com a câmera pra cá Aí não tem como Eu venho Parece que não tá tendo não Parece que só foi ontem gente Ou vai ser mais tarde A lagoa tá bem barrenta Poxa, tá reprendido Beijo Mostra na estante Olha pessoal Ainda tem uns Uns ainda aqui Olha que boa Olha tem uns lá Descansa né Só tem aquele Mas um monte de pescaro muito Muito, muito, muito Esse outro foi muito, muito bom Cada fechão Pegar É Negócio Não Quem é assinje Gente Tinha Dizendo A coisa que ali Não tenha Vamos olhar Gabriel Passando Tantiram Vai Vou te ensin IDs E de volta, não é? E aí, tá pegando peixe mesmo? Tá pegando peixe? Já pegou o próximo E aí, olha aí Ok, tá pegando peixe? Ó Aí, aí, deixa eu ver aqui E aí, ó Vem cá ali, deixa eu ver Da ali Tá ali? Uma boiata Será que você serve os peixinhos a semana toda? Ou o ano todo, né? O peixe não some Mas some, os peixes some Bora falar de conversar aqui Senão eles não vão pescar E aqui também tem peixe Graças a Deus Oi pessoal Ainda tem uns Uns ainda aqui Que é a lagoa Ó, tem uns lá Pescando, tá vendo? Ó Só tem aqueles, viu? Só Somente Mas ontem pescaram muito Muito, muito, muito Dizem que ontem foi muito, muito bom Cada peixão Pegaram aqui Vocês não tem noção Tem linha ali não, né? Tem linha ali não, né? Aí, ó Tem linha aqui? Vou passar aqui? Não Aqui, gente Tá vendo? Ó, chegando Gabriel gostava de ficar aqui, ó O avô tinha que trazer ele E de volta também Ó Ó Tá vendo? Mas daqui a pouco Olha os peixes E aí, tá pegando peixe mesmo? Tá pegando peixe? Já pegou quantos? Pode ver o acelerado Tá vendo? Não pode ser não Olha aí, tá vendo? Vai ser o motor mais Ó, gente Ó Que massa, hein? Ó Grande, ó Rapaz E ontem Foi muita gente aqui, não foi? O cara pegou um grande Cataram peixe grande? O cara pegou um grande Foi? É a parte de aço aqui, ó Ele peça no canal Rapaz Foi? Olha o bagulho dele Ele tem ali? Está bom Está ali? Não, não Pegou um ontem Foi ontem O cara pegou um ali grandão Pois é, gente É aqui Serva os peixinhos a semana toda Ou o ano todo, né? Os peixes some Mas somem Os peixes somem Bora falar de conversar aqui Que eu Senão eles não vão pescar Tudo bom? E aqui também tem peixe? Ó Os peixinhos Graças a Deus Olha aí Todo mundo está pescando Coisa boa Peço um anzalzinho Eu também ia jogar aí Ó como é que está a água Pode ser Mas não se aperta O que é que está a água O que é isso? Tá muito bom Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.